Se o coração pulsar e você chorar Alguém chamando a ti pra Jesus aceitar Não deixes pra depois a tua decisão Ainda mais que ele tocou no seu coração Na vida às vezes as coisas não vão bem Tudo é tão difícil, Deus entende isso também Mas se acreditarmos, tudo hoje vai mudar Levante agora, venha se entregar A Jesus que morreu por amar E que levou nossas culpas Teu sangue hoje vale sim Sangue puro, carmesim Não deixes pra depois Jesus te chamar Mandar dizer a ti que te ama Se você crer, então você verá Tua vida vai mudar Na vida às vezes as coisas não vão bem Tudo é tão difícil, Deus entende isso também Mas se acreditarmos, tudo hoje vai mudar Levante agora, venha se entregar A Jesus que morreu por amar E que levou nossas culpas Teu sangue puro, carmesim Teu sangue hoje vale sim Sangue puro, carmesim Não deixes pra depois Jesus te chamar Mandar dizer a ti que te ama Se você crer, carmesim Se você crer, então você verá Tua vida vai mudar Não deixe pra depois Jesus te chamar Não deixes pra depois Jesus te chamar Mandar dizer a ti que te ama Se você crer, carmesim Jesus te chama, manda dizer a ti que te ama. Se você crer, então você verá tua vida vai mudar. Amém. Amém.